Fala galera! Toda essa galera ligada e atenta, hoje vamos falar sobre o jogaço pelo Campeonato Brasileiro duelo entre Cruzeiro e Flamengo pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2024 Então gente, quer saber aí onde assistir, os detalhes da escalação e muito mais? Fica conosco aí até o final desse vídeo e a bola vai rolar nesta quarta-feira, então fica ligado às 21h, horário aqui de Brasília lá no estádio do Independência, não vai ser no Mineirão onde o Cruzeiro costuma mandar aí os seus jogos Para quem quiser acompanhar, é exclusividade a transmissão do Premier Então cada lance, cada transmissão aí, ao vivo, a partir das 21h, início da partida entre Flamengo e Cruzeiro ou melhor, Cruzeiro e Flamengo, já que o mando de campo é da equipe mineira a partida que vai ser no estádio, então, Independência e com exclusividade Vamos ficar de olho também, claro, na arbitragem, que é sempre polêmica aí é a equipe de arbitragem do Campeonato Brasileiro de uma forma geral aqui no Brasil Quem apita é o árbitro Gustavo Ervine Balnerman, com assistentes Alex dos Santos e Eduardo Gonçalves da Cruz No VAR, teremos aí o Thiago Duarte Peixoto, vai comandar lá a arbitragem de vídeo Gente, vamos dar uma olhada, então, na provável escalação aí do Cruzeiro que vem com força máxima Fernando Diniz vai trazer o que tem de melhor para essa partida do Campeonato Brasileiro após a absolvição aí do zagueiro João Marcelo lá no STJD, sem Rafa Silva suspenso o técnico Fernando Diniz deve repetir a formação do último jogo, né, contra o Lanús em que o Cruzeiro se classificou lá na Argentina A provável escalação do Cruzeiro será o goleiro Cássio, né, já conhecido o veterano goleiro Cássio Na defesa, o Fernando Diniz pode trazer aí o William, o João Marcelo, o Lucas Vilaba e o Marlon no meio de campo, o técnico Fernando Diniz vai trazer aí o Wallace, o Lucas Romero, o Matheus Henrique e o Matheus Pereira esse joga muita bola, esse Matheus Pereira, hein no ataque, Gabriel Verón e Caio Jorge além de uma lista aí de vários, né, desfalques para a equipe do Cruzeiro, né Rafa Silva suspenso, Juan tá lesionado tem os pendurados também, como o Barreal, o próprio Cássio, Gabriel Verón, o Kaique o Caio Jorge que vai atuar, né, Matheus Pereira, entre outros, né então, uma lista grande aí de pendurados agora do lado do Flamengo, o técnico Felipe Luiz leva o que tem de melhor para Minas Gerais com essa partida pelo Campeonato Brasileiro e vale sim, vale G4, hein apesar dos desfalques importantes, a provável escalação do Flamengo deve ser o goleiro Rossi, o Varela, Davi Luiz e o Fabrício Bruno Ayrton Lucas na lateral esquerda no meio de campo, ele deve vir com Alan, Pulgar e Alcaraz no ataque, Gonzalo Plata, Bruno Henrique, toda essa polêmica aí das bets Matheus Gonçalves e Gabigol Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz, Wesley, Cebolinha, Vinha, Pedro, Luiz Araújo, Delacruz, Carlinhos todos fora aí por lesão ou tratamento então o Flamengo tem uma lista aí imensa de desfalques para essa partida contra o Cruzeiro os pendurados, Alan, o Carlinhos que não vai atuar Pulgar, Gabriel Barbosa, Gerson e Léo Ortiz esse confronto entre Flamengo e Cruzeiro já é um confronto muito antigo com muita história, são 61 jogos pelo Campeonato Brasileiro o Flamengo leva uma pequena vantagem com 24 vitórias contra 23 do Cruzeiro então 14 empates e jogando em Minas Gerais porém o Cruzeiro tem a vantagem claro, com 13 vitórias em 29 jogos 9 vitórias do Flamengo e 7 empates mas no cópito geral, Flamengo 24 contra 23 vitórias do Cruzeiro isso pelo Campeonato Brasileiro não é um raio-x geral dados tirados lá do portal gol gente, então é isso galera Cruzeiro e Flamengo prometem um jogaço mais tarde o Flamengo vem com essa pressão aí sobre essa investigação em cima do Bruno Henrique mas pode ser ainda, ele viajou com a equipe e que o técnico Felipe Luiz o coloque em campo vamos ver se isso não vai afetar a cabeça do jogador jogo então, no Premiere às 21h comenta aí qual o seu placar deixa aqui embaixo o seu palpite não se esqueça também né gente de deixar o like, se inscrever aqui no canal é muito importante aí para que nós continuemos a produzir mais e mais conteúdo sobre o Campeonato Brasileiro sobre Copa do Brasil e é claro também sobre a Libertadores da América que apesar de o Flamengo não estar mais na Libertadores tem classificação para a Libertadores de 2025 e é válido lembrar que com a vitória de ontem do Botafogo no Campeonato Brasileiro uma goleada contra o Vasco lá no Engenhão por 3 a 0 o Botafogo tornou-se aí o primeiro clube brasileiro a se classificar para a Libertadores de 2025 e eu já lanço a polêmica aqui já que estamos falando de Campeonato Brasileiro tem uns dizendo que esse time do Botafogo já está aí sendo equiparado à equipe de 2019 aí eu coloco aqui para vocês tabela do Flamengo de 2019 tabela do Botafogo agora não acabou ainda mas tabela do Botafogo de 2024 e aí qual dessas duas equipes foi melhor? já que estão comparando né deixa eu ir para você responder 90 pontos fez o Flamengo o Botafogo ainda está ali com 67 mais de 80 gols fez o Flamengo sem falar dos artilheiros né Gabigol naquela época fez 25 e o vice artilheiro foi o Bruno Henrique com 21 hoje o artilheiro ainda é o Pedro que não joga há um século e o Estêvão com 11 gols no Campeonato Brasileiro acho que não o Botafogo está voando realmente é uma equipe muito boa montada lá pelo técnico português o Textor promete aí até mais investimentos em 2025 mas a gente sabe que o Flamengo também vai investir pesado no próximo ano ainda mais com uma nova gestão o Flamengo vem com tudo também tem o Palmeiras também então vamos ver como vai ficar essa história em 2025 mas ainda estamos em 2024 Campeonato Brasileiro 32ª rodada Flamengo e Cruzeiro às 21 horas exclusivo no Premier beleza gente? deixa aqui embaixo tudo o que você pensa não tem problema a gente lê e responde para você dentro de um nível de respeito já é um grande abraço fique com Deus tchau